Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Rezende e essa aqui é a continuação do meu primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, o link do vídeo está aqui embaixo na descrição. Como eu disse, há 5 anos atrás, em 2012, eu iniciei minha carreira de professor particular. Naquele tempo, o contexto era que as federais estavam em greve, ou seja, tinha mais tempo livre. Eu poderia sair com os amigos, poderia ir para a balada, curtir, mas não. Então, eu decidi treinar musculação e me alimentar adequadamente, porque eu queria resultado. Há 5 anos atrás, para ser exato há 4 anos e meio, eu tive uma visão, uma viagem no tempo. Eu desejei saber como seria minha vida 5 anos à frente. É isso pessoal, eu enxerguei que 5 anos à frente seria fruto das minhas decisões, das minhas escolhas durante todo esse período. E aí eu iniciei a busca pelo meu potencial físico. Eu não contei para vocês, mas desde novo, eu era um aluno baixinho e gordinho. Por ser baixinho e gordinho e querer estudar, isso me fazia motivo de piadas. Eu não era contente com isso e sei que talvez você pode estar passando por isso. Mas eu quero dizer que você tem potencial, como eu também tenho. Eu sabia que eu tinha esse potencial, mas quem deveria buscar pelos resultados era eu. E eu consegui. Naquele ano de 2012, com os treinos e a alimentação adequada, eu comecei a ver resultados no meu corpo. Além de estar mais disposto para os estudos, eu também consegui ver evolução. O resultado foi que aconteceu um concurso na academia, do Garoto Fitness da academia. Acabei me inscrevendo. Não venci o concurso, fiquei em quarto colocado. Mas não parei de treinar. Três meses à frente, teve um concurso maior, um concurso do Mr. Petrolina. Eu venci o concurso. Em seguida, fui representar a Petrolina em Caruaru para o concurso de Mr. Pernambuco. E fui vitorioso. Quero dizer que me tornei Mr. Pernambuco. E isso foi uma vitória realizadora para mim. Pois aquele aluno baixinho, gordinho, desacreditado por muitos, se tornou referência de beleza em Pernambuco. E eu quero dizer para vocês que beleza não é essa coisa superficial. Não é futilidade. É sinônimo de que você pode fazer o que você acredita. É assim que eu enxergo. Tudo mudou no dia que eu acreditei que eu era capaz de vencer qualquer concurso. Que eu era capaz de fazer o que eu quisesse fazer na minha vida. E eu sou o resultado disso. Você, que tem 15, 16, 17, 18 anos, que está no ensino médio, eu quero dizer que eu entendo o que você passa. Eu compartilho a minha experiência, os meus conhecimentos, a minha evolução com você, para que você enxergue que é possível ter resultados. Acompanhe meu canal. Vamos juntos compartilhar a vivência e enxergar que nós temos o poder. Nós somos a transformação e podemos melhorar o mundo. Eu quero você melhor. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.